O Parlamento catarinense concedeu nesta quarta-feira uma moção de aplausos pela coragem de três pescadores que salvaram as vítimas do acidente ocorrido em Passo de Torres, no extremo sul de Santa Catarina, no dia 20 de fevereiro. Segundo a Prefeitura, 100 pessoas estavam sobre a ponte Pencil que liga a cidade de Passo de Torres e Torres, durante o rompimento dos cabos de sustentação. A capacidade do trecho suportava apenas 20 pessoas e o sobrepeso fez com que a ponte virasse. Um rapaz de 20 anos morreu após a queda da estrutura. Na noite do acidente, Nathaniel Justino Joaquim, o irmão Daniel Justino Joaquim e o amigo Gabriel Viana Pinto se lançaram no rio Mampituba em socorro às vítimas do acidente. O pescador Gabriel Viana Pinto recebeu a homenagem em nome dele e dos colegas Nathaniel e Daniel. É muito gratificante para mim e para o Dani e para o Nathaniel que não tiveram presente porque hoje estavam em alto mar trabalhando para poder sustentar a sua família. Estou muito feliz aqui. Quero agradecer aos vereadores que puderam me trazer e ao deputado Thiago que teve essa força para fazer essa emoção de aplausos. A moção de aplauso foi entregue a um dos pescadores pelo proponente da homenagem, o deputado Thiago Zilli, do MDB. O parlamentar citou a importância do ato dos pescadores e disse esperar que a atitude seja considerada como um exemplo para a sociedade. É uma oportunidade que a Assembleia Legislativa tem de fazer uma homenagem para esses heróis, verdadeiros heróis da população que vive o dia a dia. E eu posso dizer isso porque eu conheço muito bem o Passo de Torre, sou amigo dos pescadores, nos reunimos com eles e eles têm uma dedicação muito grande entre eles da preservação. E no dia 20 de fevereiro aconteceu aquela tragédia de cair a Ponte Pencil, era um momento de carnaval, era um momento que as pessoas estavam comemorando. Duas horas da manhã caíram no rio Bampituba, profundidade de mais de oito metros ali naquele local. E se não fosse a sação do Gabriel, do Nathaniel e do Daniel, de jogar as boias, os coletes salva-vidas, os botes, nós teríamos uma tragédia muito grande. Obrigado. Obrigado.